Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia, boa segunda-feira. São 8h32 da manhã do dia 15 do 1 de 2024. O vídeo da organização do canal aqui na descrição desse vídeo, sempre bom. Para quem não conhece o canal, para quem é novo, ajuda bastante a compreender como é que o canal funciona, tudo gratuito. E eu começo com o disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, a moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada positivo para o portfólio, volume ok para uma sexta-feira, ainda assim com várias aberturas ali que podem virar operações hoje. Acontecimentos, a gente teve as análises da AES Brasil, Anima e Camil, do terceiro trimestre de 2023, feitas nesse final de semana, estão no canal. A da Camil, recém divulgado o resultado, porque tem um ano fiscal diferente. Também tivemos o vídeo das operações de 2023 com todo o compilado, abertura do portfólio. O portfólio já é aberto, mas abertura com percentual de participação de cada ativo. Ali, vale a pena considerar a oscilação de preço que influencia no tamanho de cada ativo no portfólio. Então, tem ativos ali como, por exemplo, o Grupo Casual, que teve uma queda consistente no preço, acaba perdendo relevância no portfólio como um todo, dado que reduz o montante monetário que representa como participação no portfólio. E também tivemos o Movimentos da Semana comentando os ativos mais descontados do portfólio. O DOC, a forma de transferência, acaba hoje. O PIX avançando forte e quebrando mais um pedaço da estrutura arcaica de instituição financeira. De acordo com a Folha de São Paulo, fontes dizendo que a Gol pensa impedir recuperação judicial nos Estados Unidos. Isso foi comentado ontem em Short Reel. Casado com um ponto colocado na análise do ativo, justamente no paralelo versus azul. A Gol era consideravelmente mais lucrativa, mas a estrutura de capital menos positiva me fazia justamente ter preferência pelo azul, mesmo vendo ambas as operações contadas. Então, a gente vê agora justamente a previdência que a gente teve com aquele tipo de operação, fazendo valer se isso for levado a cabo. De qualquer forma, só a conversa já é algo incômodo. A BYD, a operação que passou a Tesla em venda de carro elétrico, negociando a compra da Sigma Lithium aqui no Brasil, de produção de lítio, de acordo com o FT, com o Financial Times, avançando no corner de recursos. Então, algo que a China faz constantemente, que é justamente perceber que a matéria-prima é escassa, que tem as operações desenvolvidas. Então, mesmo que não tenha propriamente uso para tudo aquilo, de avançar nos recursos principais para fazer, nesse caso, bateria, através do lítio. Então, assim, um movimento que pode vir a ser estrategicamente relevante para a BYD. Eleições em Taiwan, elegendo o presidente contrário à reintegração, que vê Taiwan como uma parte separada e não disposta a voltar a ser parte da China. Isso daí é uma eleição minoritária, os votos que ele teve foram menores do que a soma dos outros dois competidores. Então, assim, não é a representação propriamente de toda a Taiwan na questão de o direcionamento ali de um pouco mais confrontacional. O legislativo, com o enfraquecimento dessa linha política, então vai ser um governo um pouco mais fragmentado. A China reagindo negativamente, obviamente, eu não vejo mudança, como comentado no compondo a tese, no alinhamento aqui da questão como toda, porque a gente tem ali o interesse da China de reintegrar Taiwan, aquilo ali vai ser o interesse da China, independente de ser eleito um grupo mais, pró, menos pró. Isso aqui só pode vir a aumentar o tratamento mais bruto ali com relação até o ano mais do caminho, na minha visão é o mesmo, não vejo muita diferença. Os Estados Unidos com novos ataques ao Iêmen no final da semana passada, lá por sexta, sábado. Não vejo mudança no alinhamento novamente, não vejo o interesse do Irã escalar a guerra. A gente vê hoje ainda os Estados Unidos evitando ali que... não sei se foram mísseis ou se foram drones atacando ali, eles evitando que fossem lançados com sucesso, que chegassem ao alvo drones ou mísseis ali no Mar Vermelho. Então vejo aí como uma continuidade desse grinding, dessa relação negativa, positiva e de combate ali, mas algo muito utópico, muito superficial, nada que escale para uma guerra maior. O pão de açúcar com possibilidade de aumento de capital de até um bilhão, isso é pelo menos documentado, é a tentativa ali do proposto, ainda sem nada certo, foi convocada a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre o aumento da liberação da gestão de fazer essa escolha e aí possivelmente discussão, o start ali, o gatilho para o follow-on. Isso aí vem como... não acho que justifica toda a evolução ali do preço, mas vem como ponto positivo a possibilidade de diluir a participação do Cassinoa, que é uma operação que faz uma gestão ridiculamente podre em tudo que eles tocam, é impressionante. O PPI dos Estados Unidos, o Producer Price Index, o preço ao produtor, com queda de 0,1%, a expectativa era de 0,1% positivo, então contraria as expectativas de forma positiva para a economia americana, mirando ali no Softlane, no pouso leve, contratando continuidade do arrefecimento inflacionário nos Estados Unidos, botando ali um contraponto no CPI, no Consumer Price Index, no preço ao consumidor, o IPCA deles lá, que veio um pouco acima do esperado. A produção industrial na zona do euro com queda de 0,3%, dentro do esperado, a continuidade do arrefecimento econômico global, que é comentado aqui no canal consistentemente, e por último, aqui a Azul expandindo a parceria com a Emirates, incluindo o programa de fidelidade, nada que mova montanhas, mas algo que não custa citar aqui, dado que é algo comercialmente um pouco mais positivo na continuidade da operação da Azul. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Casos Bahia, MRV, Minerva, Pets, Ambipar, Imobili, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa, opera como um mero detalhe, vale lembrar ali, um grande beijo a todo mundo, há operações de 2023, eu esqueci de dizer, tem o histórico de todas as operações já feitas aqui pelo canal, se não me engano desde 2017, então está lá também para quem quiser ver, um beijo a todo mundo e vamos embora, mais tarde a gente tem a live aqui no canal das 8, às 10 da noite, tirando dúvida de vocês, dúvida que vier, um beijo enorme galera, valeu, beijão!